Oba bomba! Eba! Mais um vídeo galera, é esse aí, vocês não sabem quem é que falou do Pai Sandu Não É esse aí, lá em Porto Velho, adivinha quem foi? Não, eu não vou não Põe a foto aí pro pessoal ver quem foi Sim galera, o Porto Velho Falou do Pai Sandu Você vai ver o que ele falou do Papão da Cruzou O Giparaná também falou, quer lotar o estádio Não vou não! Pra ir pra cima do Pai Sandu, quer se classificar Queria botar o confronto dos campeões Tem também o Pai Sandu que já treinou lá Inclusive treinou no campo do Porto Velho Vocês vão ver todos os vídeos, tem um vídeo na Inter Gente, é o único canal que tem um vídeo Mas como eu sempre falo Antes do vídeo, inscreva-se no canal, curte Muito importante você curtir e compartilhar O nosso canal já tá chegando a 4K Se puder se inscrever pra ajudar a gente aí E ative o sino de notificações que fica no canto da tela Toda vez que você se inscreve tem um sininho Ative lá que toda vez que a gente postar o vídeo vai aparecer pra vocês Então você já sabe Dá o play produção Antes de ir para a Giparaná, a equipe bicolor fez um treino pela manhã na capital Porto Velho Depois seguiu 6 horas de viagem até a cidade da partida Dá tempo de fazer tudo Mas eu assisti uma série, dar um descansado Colocar a perninha pro alto Chegar no hotel também descansar Vou até parar pro treino de amanhã E pra decisão que a gente tem na quinta-feira Bom, o primeiro treino ele já foi lá, né? Como vocês viram no vídeo aí Esse treino foi no campo do Porto Velho E acompanhe o vídeo até o final que a gente vai mostrar pra vocês todos os vídeos Do Giparaná e do Porto Velho falando sobre o Pai Sandu Encaro o Giparaná precisando de apenas um empate para avançar na Copa do Brasil Contudo, a equipe bicolor tem apenas um pensamento A vitória Tudo para não cair logo na primeira fase da competição nacional Como já aconteceu com outros times que chegaram como favoritos Sei galera, o Pai Sandu joga pelo empate Mas o que ele tem que fazer, meu cachorro latindo aí Mas na minha opinião, o que ele tem que fazer? Ele tem que partir pra cima Não tem que fazer igual o Remo Chegar com o corpo mau, olhar não, vou fazer agora o que eu quiser Porque se fizer isso, vai perder porque o time lá de Giparaná Eles querem se classificar, eles querem fazer história Quem avisa, amigo, é Terceiro vídeo A gente percebe que algumas surpresas têm acontecido E com certeza isso traz da gente um estado de alerta É encarar o jogo como uma final que ela é Eu acho que a gente tem encarado isso desde o ano passado Desde a forma como a gente chegou no ano passado Precisando de decidir jogos atrás de jogos Isso fortaleceu muito o nosso time Então a nossa equipe E é o mesmo pensamento de cada jogo, uma final Cada jogo, uma oportunidade de fazer diferente De marcar a história A gente sabe que a competição é muito importante pro clube E também pra gente É muito importante, é um milhão de reais Eu sou rica Esse dinheiro no bolso do país Pô, isso nem se fala, né? Agora tu imagina no bolso do Giparaná Então, caldo escaldado e não molho o dente, não é assim? Não é assim que já falou? É assim, bravo Sei não Não sei não, Bras Ah, tu também não sabe? Aí fica complicado Eu não sei, ele não sabe Bora pro quarto vídeo aí, galera Dá o play Agora é lá Amanhã a gente vai falar mais Porque tem, inclusive, o último jogo à noite Deu o time do Giparaná Na competição da Copa do Brasil Amanhã a gente vai falar mais sobre isso Vocês viram o que ele falou, galera? Tá confiante Ele falou que no último jogo à noite O Giparaná venceu Que papo é esse, Willis? Aí amanhã ele vai falar Eu vou postar aqui o que ele vai falar aí Vai ficar de olho Quinto vídeo E contra o Paissandu E uma coisa já está confirmada Como você falou O confronto será no estádio Biancão O retorno também marca a volta dos jogos no local No período noturno Com a necessidade de urgência em adequar o estádio para os jogos do estadual Que começaram já no domingo, dia 25 E da Copa do Brasil, no dia 29 Na última semana foi assinada a ordem de serviço Para a contratação de parte do muro E a grade de contenção para isolamento das torcidas O estádio ainda está passando por reforma O jogo é amanhã E ainda estão botando muito de contenção Eu acho que é uma grade que vão colocar lá Que é para separar as duas torcidas Do Paissandu e do Giparaná Mas não vai ter confronto Até porque o Giparaná Está certo disso? Pelo vídeo que está aí Eles estão falando que é confronto de campeões Praticamente respeitando Não sei Mas é isso daí O estádio ainda está passando por reforma ainda A um dia do jogo Vê se pode Engenheiros da Secretaria Municipal de Planejamento Fizeram todo o levantamento Para instalação da iluminação A equipe da CEMOSP Trabalha na colocação dos refletores E da nova fiação O Giparaná Pula isso daí Põe o outro vídeo logo aí Põe o outro vídeo aí Pula o Giparaná Olha o meu nome dos campeões Contra o Paissandu Maior campeão da região norte do Brasil É o Gipão de volta A Copa do Brasil E o palco O estádio Biancão está lindíssimo Então quinta-feira Às 20 horas e 30 minutos Vamos lotar o estádio E os ingressos Os pontos de vendas Você pode acompanhar aqui na descrição Para esse aguardado jogão Aqui no Biancão Então vista a sua camisa do Giparaná Vocês viram agora Confronto de campeões Por que confronto de campeões? Porque o Giparaná É o time que mais venceu Lá No Porto Velho E o Paissandu é o time que mais venceu O Campeonato Paraná Se eu não me engano Lucas Você está dentro E aí por isso que ele diz Confronto de campeões Você viu o que ele falou? Respeitou Respeitando o Paissandu Mas na hora do jogo Eles não vão ter respeito não Eles vão para cima O que eles estão falando Continua o vídeo aí Vamos torcer Pelo maior campeão do estado Vamos lá Veja só que interessante Os telões de LED Sendo E aí no estado Vocês ouviram A gente está montando Um telão de LED Vai ser uma super festa O Paissandu O maior campeão do norte Realmente Se tu for ver O Paissandu é o maior campeão do norte Não tem como A gente não pode falar Que não é Que é E agora a gente vai para o sétimo vídeo Presta atenção nisso aqui galera Presta atenção nisso aqui Ah é mais outro vídeo A gente manda Olha esse palco Que a gente programou para vocês Então quinta-feira Jogo Oito e meia da noite Olha que coisa linda O prefeito de lá Eu acho Prefeito Zau Cara Obrigado por tudo isso aqui Cara Isso aqui é um espetáculo Que a gente vai dar Para Rondônia Para as de Paraná Então não perca Paissandu e Jiparaná Aqui no Biancão Oito e meia da noite Quinta-feira Se liga Uh Chamou a torcida Acho que vai ter um mega show lá galera Pelo que eu estou vendo Agora não sei quem é esse rapaz aí não Não sei Não sei Não sei Deve ser o do clube lá do Jiparaná Não sei quem é não E agora galera Muito importante A gente vai ver agora O Porto Velho Pessoal Te liga no que o Porto Velho fez O que o presidente do Porto Velho fez aí Não esquece mais uma vez Deixar o like e se inscrever Dá o play produção Pessoal Que é o Paissandu Nós temos um carinho muito grande Pelo Paissandu É um time de massa É um time que Serve de inspiração Então leva o presente Da locomotiva do Norte Para o nosso Querido presidente do Paissandu Bom Obrigado Que Deus abençoe Muito obrigado Em nome do presidente do Paissandu Vocês viram galera Esse foi um presente Que o presidente do Porto Velho Deu para o presidente do Paissandu Não tem mais aí Dá o play Eu te liga aí Eu agradeço A recepção É o Van Dic Parabenizar vocês Pela classificação Na Copa do Brasil Desejar sucesso Na sequência E precisando De alguma coisa Parabenizou Pela Copa do Brasil A gente precisa A gente quer A gente quer subir Para a Série C Vocês ouviram Ele falou assim O que você precisar Do Paissandu Estar de posição Aí se liga aí Olha o que o time O presidente Vai pedir para o Paissandu Que é fazer Tipo uma associação Talvez até o Paissandu B Se o Paissandu Puder nos ajudar Nos indicar jogadores Emprestar jogadores A gente precisa Seguir os passos Desse gigante do Norte Tá bom Pode contar conosco Obrigado Pode contar Muito obrigado Vocês ouviram Ele pediu Jogadores emprestados Pediu ajuda Para o Paissandu Achei super legal Super humilde Ele está de parabéns E ele terminou falando Queremos seguir O gigante do Norte O que é que eu digo Rémi e o Paissandu São gigantes Vocês não sabem quando Quer dizer O torcedor já sabe O dirigente que finge Que não sabe Então está de parabéns O Porto Velho Achei muito top Gostei Vou repetir de novo O Paissandu Podemos ajudar Nos indicar jogadores Emprestar jogadores A gente precisa Seguir o espaço Desse gigante do Norte Pode contar conosco Obrigado Muito obrigado É isso aí galera Esse é o vídeo de hoje Deixa o like Inscreva-se no canal Curte, compartilha Top Adorei esse final aí Muito top E fui Valeu